Olá, amigos! Eu sou o Matheus Coço e você está no canal Mari e Marias. Se você é novo aqui no canal, você vai se inscrever, né? Peço que você se inscreva aí para acompanhar todos os nossos vídeos, nossas lives, tá bom? E os demais colegas aí, deixe seu like. Então, hoje eu vou falar de um assunto que ainda rende muita polêmica e muita gente tem essa informação de maneira equivocada, tá? Que é o quê? A tal da impressora sublimática. Todo ramo profissional tem seus mitos, suas lendas. E no ramo de sublimação não é diferente. Existem muitos mitos, muitas lendas, o folclore da sublimação, que a gente brinca. Que é, por exemplo, o assunto que nós vamos falar aqui, que é, existe impressora sublimática, a impressora própria para sublimação, né? Sublimação não é transfer. Então, tudo isso é lenda, gente. Depois eu posso fazer até um outro vídeo brincando e enumerando as lendas, o folclore da sublimação. Já que eu sou aqui de Olímpia, capital nacional do folclore. Bom, mas enfim, então vamos lá. Assunto deste vídeo. Muita gente me pergunta o seguinte, né? Muita gente pergunta nos canais, aqui no YouTube, lá no WhatsApp, tá? Eles me perguntam o seguinte. Essa impressora, ela é sublimática? E me manda um modelo. Ó, manda o link de um site e fala, ó, Aqui eles estão vendendo uma impressora já sublimática, que você já pode pôr tinta sublimática. Já adaptada, configurada. Aí tem outros que falam assim, ó, é verdade que essa aqui que eu tô vendo, e manda o link. Em tal site estão oferecendo essa impressora que é sublimática. Não precisa fazer gambiarra. Não precisa não sei o que. E não sei o que lá. Gente, vamos acabar com essa conversa mole uma vez por todas, tá? Vamos combinar? Esse negócio de impressora sublimática, nenhuma impressora é fabricada pra ser sublimática em si, entendeu? O que acontece é, a sua impressora, ela pode ou não pode aceitar tinta sublimática, tá? Então, por exemplo, toda essa linha de impressoras menores, desde a L120, L3110, L3150, L41, não sei o que, e vai até a L1300, tá? Que é a impressora A3. Toda essa linha L, por que eu tô especificando a L? Porque é a linha que já vem com o tanque externo, com o bulk externo, né? Toda essa linha, quando ela é fabricada lá na fábrica dela lá, tal, ela é pensada pra ser sublimática ou pensada pra ser doméstica ou pensada pra ser comercial, empresarial. Não, gente, ela é pensada pra ser colocada uma tinta à base de água, que normalmente é a corante, no caso dessas impressoras, que é usada de maneira doméstica, que é usada de maneira de impressão na sua casa, de impressão às vezes no seu negócio, no pequeno negócio, tá? Mas a tinta sublimática, ela é a base d'água, tá? Então, ela aceita tinta sublimática. Então, não é uma impressora especial a sublimática. Você pode chamar aquela impressora de sublimática apenas colocando tinta sublimática nela, tá? Essa mesma impressora, vamos pegar, por exemplo, a menorzinha delas, a L120, atualmente, né? Aquela mais barata, a de entrada, né? Junto com a L3110. Ela pode ser uma impressora jato de tinta corante, que normalmente é o que vem de fábrica. Ela pode ser uma impressora com jato de tinta pigmentada, com tinta pigmentada à base d'água. Ela pode ser uma impressora que imprime tinta comestível, que a base dela é a base d'água e os corantes dela são comestíveis. Tanto é que muita gente usa essas impressoras também, pra quê? Fazer topo de bolo, fazer aquela base do bolo, imprime e põe em cima confeiteiras, boleiras, usa doceiras, colocam muito. É a mesma impressora, só que ao invés de usar tinta corante, pelo amor de Deus, não usa tinta corante pra esse tipo de coisa. Tem que ser a comestível. E assim é a tinta sublimática. Então, se você colocar tinta comestível, ela é uma impressora de tinta comestível. Se você colocar corante, ela é uma impressora corante. Se você colocar tinta sublimática, ela é uma impressora sublimática. A única questão é que você deve tomar cuidado com o tipo de impressão, de cabeçote, a tecnologia utilizada pra aplicar a tinta. Você até pode pegar uma impressora, por exemplo, que não tem o bulk externo, aquele tanque externo e adaptar. Tanto é que antes de começar a sair essas impressoras, tudo tanque externo, as pessoas simplesmente, os profissionais, técnicos, ganharam muito dinheiro com isso. Inclusive, eles compravam um tanque de tinta próprio já, faziam adaptação, faziam a mangueirinha sair de maneira externa e deixavam o tanque externo e colocavam a tinta sublimática e pronto. Entendeu? Nada mais do que isso. Como hoje a maioria já vem com o tanque externo, é mais fácil ainda. Você comprou uma impressora nova. Você vai pegar aquela tinta corante e vai reservar, guarda ela. Isso se você for trabalhar com sublimação. Guarda ela ou vende e coloca diretamente a tinta sublimática. Então, magicamente, a sua impressora vai ser impressora sublimática. Eu vejo muitas empresas, infelizmente, utilizando dessa conversa fiada, dessa lenda, pra vender a impressora mais cara. Então, uma impressora que você acha aí na internet por R$ 700, ela é vendida a R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200, só porque ela é sublimática. Ó! Não tem nada a ver, gente. Por isso que a gente bate na tecla. Busca conhecimento primeiro, antes de comprar todos os materiais, os equipamentos, impressora, prensa. Busca conhecimento. Passe a entender a técnica da sublimação. Tá bom? Então, gente, fica esse alerta aí pra vocês, tá? Impressora sublimática. Vamos fazer o resumão agora pra encerrar o vídeo. Precisa ser, neste caso, de impressoras de pequeno formato, tá bom? Tem que ser impressoras Epson, porque o tipo de cabeça dela de impressão tem a tecnologia micropieso. Por quê? De maneira geral, vamos explicar de maneira grosseira. Porque ela faz a aplicação das tintas nas mídias sem aquecimento. Tá? É através de gotículas lá, a tecnologia micropieso. A Canon, a HP e algumas outras marcas não usa micropieso. Usa um tipo de tecnologia de aplicação que aquece. em um determinado momento, que há esse aquecimento na cabeça de impressão. Tá? Que, para quem utilizar tinta sublimática, não é aconselhado. Porque, como a tinta de sublimação reage? Aquecendo. É aí que pode haver entupimento, que pode estragar a impressora. Você entendeu? Por isso que a gente indica. A linha de impressoras Epson, quer dizer, a marca da impressora Epson, E a linha, modelos da linha L. Lembrando, mais uma vez, que a gente está falando dos pequenos formatos, tá? Até A3. Então, Epson da linha L. L 120, L 3110, L 1300. Tá? Porque elas já têm a tecnologia micropieso, que imprime tinta sublimática de boas. Tá? E já tem o tanque externo, que facilita a troca de tinta. Tá bom, gente? É isso aí, simples, molezinha. Não cai em conversa fiada, não. Tá bom? Tinta sublimática... Impressora sublimática é aquela que você simplesmente colocou a tinta sublimática. Essa é a impressora sublimática. Tá? E não uma impressora especial da NASA, que foi configurada, e brá, 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 brá. Aí, você instala um perfil de cores para tinta sublimática. Isso é outro assunto para outro vídeo, para não ficar muito longo, entendeu? Mas, para o seu funcionamento, basta ela não ter tinta corante dentro dela, né? De preferência, ela já está nova. E você colocar tinta sublimática. Ah, tem um outro tipo de tinta? Fazer o esgotamento dela, a limpeza, aí sim colocar tinta sublimática e ser feliz. Tá bom, gente? Então, se eu, tendo mais ideias, lendas, mitologias folclóricas, escreva aqui embaixo. Vamos compartilhar essas mentiradas aí, que faz a gente gastar mais e atrapalhar o nosso trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica simples, mas bem legal para a gente desmistificar esses assuntos. Tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal e fui!